A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o que você acha, não é o que eu tenho que fazer Não vou falar com o que você vai Não é o que você vai E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí, 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 aí Vai, tu te dá um e-te-nui Cá faltava um e-te-nui Vai, tu te dá um e-te-nui Cá gatinho de natura Tchau! 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 Tchau!